Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Infarmed e toda a sua equipa. Já nos últimos meses, esta Comissão tem discutido de forma bastante abundante vários temas relacionados com as bombas de insulina automáticas e aproveitando a presença aqui do Sr. Presidente do Infarmed, julgo que era importante desenvolvermos três dimensões deste tema. A primeira, perguntando que condições teria o Sr. Presidente do Infarmed para fazer aqui um balanço do programa de distribuição de bombas de insulina de última geração às 15 mil pessoas com diabetes tipo 1 que tinham indicação para estes sistemas, que foi aprovada há pouco mais de um ano. No sentido de perceber que dificuldades levaram a que, segundo diferentes relatos, estivéssemos hoje ainda bastante longe de chegar a estas 15 mil pessoas e que o balanço se faz, tendo em conta que este projeto, quando foi anunciado, foi sempre também anunciado como um primeiro passo que, depois da avaliação, poderia levar a outros mecanismos de distribuição destas bombas de insulina. A segunda questão que queria colocar diz respeito à definição do universo. A criação deste programa resulta de um trabalho que tinha sido desenvolvido por um grupo que estimava a existência de cerca de 30 mil pessoas afetadas por esta doença e assumindo-se com base na experiência internacional que cerca de metade teriam indicação por estes sistemas automáticos, mas tendo passado já algum tempo a perguntar, pergunta que aliás também fizemos à APDP, se estes números permaneciam realistas do ponto de vista do Infarmed. A terceira questão que eu gostaria de colocar, prende-se mais diretamente com o tema desta audição e com as razões que levaram à suspensão da comercialização das bombas de insulina automáticas adquiridas pelo Estado português, que razões levaram a essa suspensão e, acima de tudo, que consequências é que essa suspensão teve no cumprimento, ou não, já há pouco disse, no incumprimento das metas iniciais que tínhamos para este programa. E, finalmente, e porque tem sido esse o âmbito das conversas que aqui temos tido e das audições que aqui temos feito, queria perguntar ao Sr. Presidente do Infarmed quais as vantagens deste mecanismo de distribuição que aqui foi encontrado e por que razão se considera que ele é uma melhor alternativa face a outras alternativas disponíveis, nomeadamente a distribuição destes sistemas usando o circuito do medicamento e não através deste... usando o circuito do medicamento e, portanto, podendo existir dispensa em farmácias comunitárias e não através deste sistema que se encontrou. Passado algum tempo deste modelo de distribuição, julgo que é mesmo tempo de fazer o balanço e de procurar perceber quais as vantagens deste modelo face a outras alternativas, nomeadamente o da utilização, da distribuição através do circuito do medicamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada.